Aqui no Brookhaven nós temos muitas casas, mas você sabia que tem um jeito de colocar novos andares na sua casa? Sim, eu tenho uma casa de dois andares, mas tem um jeito de colocar mais andares na casa. Eu não tô zoando, cara. Isso aqui é verdade. Nesse vídeo eu vou estar testando mitos do Brookhaven para ver se é verdade ou não, sabe? Vou estar testando vários mitos para ver se é verdade, incluindo o mito que você pode ter vários andares na sua casa, sabe? Adicionar andares. E, véi, o que a galera tá fazendo aqui, doido? Eu tive uma ideia. Vou pegar aqui uma escada, essa aqui, e, doido, eu vou trancar eles aqui dentro. Véi, eles não conseguem mais sair da casa. E o pior é que eu não tô zoando. Olha isso aqui. É, já comecei o vídeo fazendo uma trollagem gigante, mas vamos começar os mitos. Para fazer o próximo mito, eu peguei aqui uma moto no Brookhaven, sabe? Pode ser essa aqui. E, doido, assim que eu pegar essa moto, eu vou ter que vir aqui na frente, cara, porque tem um mito muito grande pra fazer aqui. Eu vou ter que entrar aqui dentro dessa loja. Véi, isso aqui é uma loja do quê? Ah, é um cabeleireiro. Ah, tá, faz sentido. Mas, eu vou deixar a moto exatamente aqui, tá vendo, cara? Bem aqui. E, doido, aí você me pergunta, ué, o que que eu faço ao fazer esse mito? O que que eu ganho, sabe? Mas, basicamente, esse mito, ele vai me transformar em uma entidade. Eu vou ter que sentar aqui na moto, desse jeito, e daí eu vou ter que clicar nesse botão. É, não funcionou não, cara. Ué, doido, não tá funcionando. Pera aí, eu vou tentar de novo, cara. Eu vou tentar de novo. Agora, eu vou vir aqui atrás, vou clicar nesse botão aqui. Nossa, que isso, cara? Véi, eu virei uma entidade aqui no Brookhaven. E aí, caras, tranquilo? Véi, isso aqui é muito bizarro. Eu tô andando aqui com a coluna torta e tal. Maus, meu Deus, cara, o que que é isso, véi? Cara, será que eu vou conseguir assustar alguns jogadores? E, véi, será que eu posso fazer isso aqui com outras motos? Ó, deixa eu ver. Eu tô aqui com essa moto do Brookhaven. Eu vou entrar aqui atrás e, véi, sim, a resposta é sim. Tem como fazer com as outras motos do Brookhaven. Mas, cara, eu tive uma ideia. O que acontece se eu combinar vários bugs aqui no Brookhaven, sabe? Tá, eu vou pegar aqui um hotel no Brookhaven pra ser mais específico. Esse aqui, beleza? Eu vou sentar bem aqui, vou clicar nesse botão e vou deletar a casa. Aê, doido, agora eu tô bem bugado aqui no Brookhaven. E, véi, deixa eu ver o que vai acontecer agora. Ó, eu tô bugado. Eu vou sentar aqui na moto, vou clicar lá no botão. E vamos ver o que vai acontecer, cara. Ué, cadê o botão? Ué, doido, o botão sumiu, cara. Ué, doido, e agora o que eu faço? Pera aí, eu vou clicar nesse botão. Então, o primeiro mito é verdade, tem como bugar. Mas, o segundo, ele é falso, sabe? Não tem como fazer esse bug bizarro que eu tentei fazer. Ó, galera, a gente ficou rico aqui no Brookhaven. Eu disse aqui, eu te adoto, eu sou rico, beleza? Ô, cara, vem cá, doido. É, ele nem sequer se mexe. Ah, vai ficar aí então, doido. Tô nem aí, cara. Mas, galera, vamos fazer o próximo mito do Brookhaven. Esse mito, ele disse que tem um jeito de ter uma casa do Brookhaven com mais andares, sabe? Tipo, essa casa, ela tem dois andares. Mas, esse mito, ele disse que tem um jeito de aumentar os andares dessa casa, sabe? E, véi, eu já vou logo avisando que, sim, parece mentira. Mas, esse mito, ele funciona. Olha, eu não tô brincando, véi. Isso aqui não é brincadeira. Esse mito, ele funciona. Ô, meu carro! Que isso, cara? Que isso? O cara pegou meu carro e jogou na piscina. Eu peguei aqui esse outro perfil do Roblox para testar isso aqui. Pera aí, eu só vou voar um pouco aqui, né, véi? Olha só. Nossa, que isso? Que isso, cara? Meu Deus do céu. Top 10 bugs que dá até medo. Ó isso. Tá, tô chegando nas casas. E, véi, eu vou pegar aqui qualquer casa do Brookhaven. Pode ser essa aqui. E, doido, se você for ver bem, essa casa tem dois andares. E não tem nenhum botão na tela para aumentar os andares da casa, sabe? Mas, na verdade, galera, é o seguinte. Não dá para aumentar os andares da casa, mas dá para aumentar os andares do apartamento, sabe? Eu vou te explicar. Bom, eu tô vindo aqui pegar uma casa no Brookhaven. Eu vou pegar aqui uma casa... Essa aqui, beleza? Pode ser essa. E, bom, você pode perceber que eu tenho um apartamento no Brookhaven. E, agora, eu tô com outro perfil aqui no Roblox. Eu vou descer aqui embaixo e vou pegar a mesma casa. Sim, eu peguei a mesma casa de cima. Você pode perceber que são iguais. E, agora, eu vou vir aqui no meu outro perfil do Roblox. Eu vou clicar aqui e vou dar permissão de roommate, beleza? Aê, cara! E, agora, esse meu perfil do Roblox, ele consegue trancar as casas, a de cima e também essa casa de baixo. Então, é como se eu tivesse duas casas no Brookhaven. Cara, vocês estão entendendo isso aqui? Eu tenho duas casas no Brookhaven e isso aqui não é zoeira, tá bom? Eu tenho duas casas no Brookhaven. Eu posso ligar as luzes, posso desligar. Até porque, cara, as casas são minhas, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser e eu não tô zoando. Peraí, eu vou abrir aqui essa porta, beleza? Véi, olha isso aqui, doido! As casas são iguais e eu consegui aumentar o andar aqui do apartamento. Mas, infelizmente, isso aí não funciona com as casas, sabe? Não tem como aumentar o tamanho das casas, infelizmente. Doido, por que tem um cara me encarando aqui no Brookhaven? Nossa, ele tá travado, viu, cara? Meu Deus do céu! Galera, esse jogador tá travado. Vou pegar o cofre dele, tem um cara ali embaixo, véi. Como assim, doido? E aí, véi, tranquilo? Véi, eu vou trollar esse jogador, beleza? Ah, ele chegou, cara! E aí, véi, tranquilo? Peraí, eu vou pegar aqui uma cama no Brookhaven. Cadê, cara? Essa aqui, beleza? Ô, véi, sinto lhe informar. Ih, ele tá travado. Ó, você mesmo, cara. Ele caiu em câmera lenta. Véi, cadê ele? Ué, ele sumiu, cara? Ih, ele saiu do jogo. O que é isso, véi? Eu fiz o cara quitar do jogo. Ah, ele tá aqui. Ué, que isso? Ele tá com binóculos. E aí, véi, tranquilo? Que cara doido, véi. Meu Deus. Aê, véi, tô com uma moto aqui dentro. Ô, sai da minha casa! Aê, véi, foi banido da minha casa. Mas, véi, olha isso aqui, doido. Tem uma moto aqui dentro. Como assim, véi? Uma moto, né, véi? Beleza. Top 10 coisas mais aleatórias do Brookhaven. E, doido, eu tô com um tanque aqui em cima da casa. E, véi, será que eu vou conseguir chegar na minha casa? Tá, eu tô achando que o tanque, ele vai ficar preso aqui, né, véi? Não tem muito o que fazer, cara. Ele vai simplesmente ficar preso. E, véi... Ué, tem outro tanque aqui? Ô, volta aqui, cara! Aê, véi, tô aqui dentro. Eu que vou pilotar isso aqui, beleza? Vamos lá, cara. Toma! Véi, quem que tá pilotando isso aqui, véi? Meu Deus do céu. Ô, que isso? Ele vai cair, galera. Ele caiu. Véi, ela tá me seguindo. Sai daqui, doido! Pera, será que ela tá me seguindo mesmo? A minha casa é aqui na frente. Ó, se você vier aqui, eu vou te banir, beleza? Ó, a minha casa é exatamente essa aqui. Tá, vou me preparar aqui para banir a jogadora. Véi, ela tá aqui, doido! Ó, você vai ser banido. Aê, véi, bane ela da casa. Véi, do nada um jogador me perseguindo. Que isso, cara? Vou voltar aqui em casa. Véi, como assim, véi? Uma moto aqui em casa, doido. Que aleatório. E, cara, o que acontece se eu deletar essa casa? Aê, deletei e, doido, eu vou atravessar a parede, beleza? Beleza, desse jeito. Ó, a moto tá aqui! Meu Deus, cara, mentira! A moto ainda tá aqui dentro. Ó isso, cara! É, véi, a casa pode ser deletada, mas a moto fica aqui pra sempre. Então, vamos para o próximo mito. Cara, esse mito, ele disse que se eu vier nessa localização aqui, eu não sei o que que é isso e eu não tô zoando. Ele disse que tem uma sala secreta aqui e eu não tô zoando. Tá, eu vou ter que entrar aqui dentro. Eu vou lavar as mãos, né? Porque eu tô sujo. Aê, véi, bem melhor. Ué, como é que para? Doido! Eu buguei! Que isso? Como é que para de lavar a mão? Ah, tá, tem que apertar espaço. Interessante, né, véi? Não sabia. Caraca, véi, sem querer eu fiz um bug. Que bizarro! E, doido, o que acontece se eu dançar? Deixa eu ver, cara. Ah, não dá. Beleza. Mas, véi, esse mito, ele disse que se eu vier aqui, nós temos uma parte secreta. Eita, doido! É verdade, cara! Olha só, galera. Se eu vier aqui, eu posso atravessar essa parede. Cara, pior que essa aqui eu não sabia. Tomar um banho, né, cara? Deixa eu clicar aqui. Ah, não vai, doido. Que pena. E, véi, se você sabe o que que é isso aqui, comenta, porque eu não sei o que que é isso. Eu não tô zoando, doido. O que que é isso aqui? Ah, eu acho que é tipo alguma coisa de acolher, sabe? Bom, para fazer o próximo mito, eu vou ter que ir na loja de carros aqui do Brookhaven. Eu vou colocar aqui a velocidade no máximo, vou aumentar o carro. Ó, que isso, véi? Ó o tamanho do carro. Entrou um cara aqui, doido. Tem um cara me seguindo. Que isso? Ele tá meio travado, né, véi? Ó isso aqui, véi. Caraca, ele tá travado, viu? Mas, galera, eu vou entrar aqui no carro. Aê, doido. Falou, cara. Tô indo embora. O cara disse aqui no chat. Uou, 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 uou. Ué, o que que foi, cara? Ah, ele tá impressionado com o carro. Ah, tá. Beleza. Ó, vamos vir aqui, doido. Nossa, meu carro tá deslizando. Que isso? Que isso? Um cara disse aqui, queres... Ué, quero o que, doido? Me diz. Ó, que isso? Quer ser o meu amigo? Não, cara. Mas, olha só. 3, 2, 1... Ó, que isso? Que isso? Caraca, doido. Fiz uma manobra. Ó, agora aqui. Ó, que isso? Nossa, capotou. Meu Deus. Mas, galera, esse mito, ele disse que se eu vier na loja de carros aqui do Brookhaven e eu atravessar a parede, vai ter esqueletos aqui. Sim, cara, esqueletos dentro da parede. É bem bizarro, né? Mas, vamos ver isso aqui agora. Primeiro, eu fiquei careca no Brookhaven, até porque, doido, careca da sorte, né? Tá, vou pegar a cama e, véi, vamos atravessar a parede. Ó, doido, você pode perceber que aqui, tipo, não tem nada mesmo, cara. Então, esse mito é falso, beleza? Mas, na verdade, aqui perto tem uma coisa bem bizarra. Se eu vier aqui na frente e colocar aqui uma cama e atravessar a parede... Cara, vai ter aqui um cemitério. E eu não tô zoando. Tem um caixão aqui no meio do nada. Então, esse mito é falso, mas ele é verdade ao mesmo tempo, sabe? Só mudou a localização, beleza? Ô, meu carro! Que isso, cara? Volta aqui, doido! Ué, doido, que cara louco, véi. Galera, ele falou uma coisa, mas eu vou cortar, porque eu tô achando que é um palavrão. Eu não sei, tá bom, mas beleza. Ué, porque tem um carro aqui no meio do nada. Tá, vou pegar esse carro pra mim. Tô nem aí, cara. Tem um cara jogado no chão, né, véi? Beleza. Ó a cara dele! Que isso, véi? Ele disse aqui no chat, olá! Oi, cara! Véi, ele tá me seguindo! Que isso, véi? Tem um cara me seguindo aqui no Brookhaven! Meu Deus! Pera aí, eu vou tentar escapar dele. Tá, ele me perdeu. Beleza. Ele me perdeu, cara. Tem um cara maluco vindo atrás de mim. Ele disse aqui no chat, quer que eu te adoto? Não, não quero não, cara. Galera, tem muitos testes de humildade aqui no Brookhaven. Mas será que as pessoas vão ser humildes com um rato? Sim, um rato. Ué, o que é isso, doido? Véi, o cara tá morando dentro dessa casa. Que isso? Eu disse aqui, me adota, por favor, cara. Eu sou apenas um rato, véi. E eu tô falando sério. Eu sou apenas um rato aqui no Brookhaven. Me ajuda, cara. Me ajuda, doido. Ó, eu vou colocar luzes aqui, beleza? Me adota, cara. Por favor, doido. Véi, ó a casa dele. Que isso, cara. Ele disse que não fala inglês. Eu disse aqui, me adota, por favor, cara. Eu quero uma família, doido. Eu quero uma família, cara. Ele disse, ok. Ah, o cara foi humilde. Que isso, cara. Que isso? Pera, a minha casa não é muito grande. Ele disse que a casa dele não é muito grande, sabe? Eu disse aqui, venha na minha casa, beleza? Vem cá, doido. Ó, eu vou te mostrar a minha casa do Brookhaven. Pode vir, cara. Doido, eu vou entregar pra ele uma casa de rico aqui no Brookhaven, sabe? Porque, doido, sem brincadeira. Eu fiquei com dó dele. E eu não tô zoando, cara. Eu vou comprar aqui uma mansão pra ele no Brookhaven. Ó, eu vou pegar aqui essa casa. Eu disse aqui, nossa nova casa. Aê, cara. Eu comprei aqui uma casa para o meu pai no Brookhaven. Ele disse que grande. Sim, cara. Ué, o que ela tá fazendo aqui? Banido. Cara, ele tem permissão na minha casa. Agora ele pode trancar as portas e tals. Eu fui fazer um teste de humildade no Brookhaven. E, na verdade, eu que fui testado, né, cara? Essa aqui é a nossa nova casa do Brookhaven, beleza? Ele disse aqui no chat, uou. Que? Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Mas eu falei aqui no chat, sim, beleza? Porque, véi, eu não faço a menor ideia do que ele tá dizendo, sabe? Ele tá falando outra língua aqui no Brookhaven, sabe? Tá falando espanhol. E eu só falo inglês e português, sabe? Ó, chegou um novo cara. Ah, é o amigo dele. Ah, tá, cara. Da hora que eu sou um rato de estimação aqui no Brookhaven. Ah, ele entrou na casa. Véi, eu vou dar permissão pra ele, beleza? Ó, carinha, permissão. Pode fazer o que você quiser na casa. Galera, eu encontrei os jogadores aqui em cima. E, véi, ela disse, sim, entra na casa. E eu disse aqui no chat, me adota, por favor, cara. Véi, será que eu vou ser humilhado só porque eu sou um rato? Ô, véi, me adota, cara. Por favor, doido. Eu disse aqui, me adota, por favor. Ela disse aqui no chat, sim. Ah, tá. Ela adotou um rato aqui no Brookhaven. Não, beleza. Isso quer dizer que a jogadora é maluca. Meu Deus do céu. E, véi, meu irmão ficou maior. Que isso? Meu Deus do céu, galera. Casos de família. Mas, doido, eu vou pegar aqui o cofre da minha família. Porque eu tô precisando de um dinheiro, sabe? Eu disse aqui, o irmão pegou o cofre. Ó, véi, foi ele, cara. Foi ele que pegou o cofre, beleza? Eu tô voando, cara. Véi, o meu irmão, ele é inteligente, cara. Ele sabe um monte de bugs. Tá, eu vou sair daqui, doido. Meu Deus do céu, galera. Meu irmão, ele é maluco. Mas, véi, eu vou sair dessa casa porque, véi, minha mãe me abandonou, véi. Ó isso, cara. Ela me abandonou, doido. Ah, sai daqui, doido. Eu quero sair dessa casa, véi. Essa casa de malucos do Brookhaven. Ela tá me seguindo. Que isso? Meu Deus do céu. Galera, eu tenho que sair daqui, doido. Eu fui tentar achar uma família normal e encontrei uma família de malucos. Meu Deus do céu. Ué, é meu irmão aqui? Mas, doido, eu vou pegar essa casa aqui em cima, beleza? Eu percebi que tem uma casa aqui da Maria. Tá bom, cara. Eu quero ver se o cofre, ele tá limpo, sabe? Eu vou entrar aqui na casa, vou pegar o cofre, o dinheiro do cofre. Ah, o cofre tá aberto, cara. Ah, doido. E eu disse aqui, me adota, cara. Por favor, doido. Eu quero ser adotado aqui no Brookhaven, cara. Eu fui humilhado até agora porque eu sou um rato. É, na verdade, não, né? Mas, cara, será que elas vão me adotar aqui no Brookhaven? E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiser uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.